É pessoal, agora chegou Você é foda hein Eu achei que ia pegar nós Fala galera Pera aí, deixa eu baixar aqui Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, eu sou o Carlos Jordan Essa aqui é a minha equipe de cantores e estagiários Cafubira Cantor Eduardo Moriali, canta aí como é que é Não sei Agora é o gerente, é o cantor né Galera, beleza O que você tá fazendo na Ego aí, gerente? Dá uma volta aí, como é que é isso Na Ego Eu era índio quando ele era mais novo Olha lá, índio Aqui é pra gente fazer bastante coisa né Moriali Moriali E aí, vamos trabalhar? Pessoal, quem tem boi vai trabalhar Quem não tiver não vai, acompanha a gente Bora lá para a arena de rodeio É o seguinte O vídeo de hoje tá bem top Bem legal Que vocês já sabem por quê Porque é o seguinte Hoje é dia De mexer com os touros A cia de Rodrigo Zordão Pega uns negócios Hashtag Zordano Varretão Olha o gerente andando de égua Bora trabalhar, gerente? Bora É o seguinte galera Hoje é dia de cortar a pão no chive Dos garrote novo Do subzero Do PegaBod E Qual mais? Qual mais Moriali? Pega Smilinguido aqui galera Subzero PegaBod E Smilinguido Os touros da cia de rodeio Zordão Cortar a ponta do chifre Por quê? Touro de rodeio com chifre Não dá certo Então vamos mexer Custear ele E Organizar os nossos touros A gente tá Deixando eles prontos pra pular Pro lado de cá tá o quase completo Tem um chifre bem Quase completo Grande E bonito hein Pode mandar Moriali? Quase completo Tinha que arrancar o chifre inteiro dele aí né Pessoal lembrando Red tag Zordano Barretão Preciso de vocês que ajudem a gente Chegar no Barretão No rodeio de Barretos Com a nossa cia de rodeio Zordano Sobre pra nós Essa red tag aí Vamos Já partou? Aí Ó Só os três apartados Moriali tá bom hein Só os três touros apartados Quase completo Quase completo Hoje vai ter um rodeio aqui No quase completo hein galera Vamos ver se ele vai virar pra rodeio ou não É o seguinte Os três touros do Zordano aqui Vai cortar O chifre A pontinha do chifre galera Só a pontinha por quê? É perigoso montar nos bois e machucar Ô pegabode São esses Depois Nós vamos largar os bois descansando Porque a checa chegou Nós estamos tratando E os bois de rodeio tem que descansar Pegabode Precisa criar um corpo aí Pra ouvir as mensagens a vocês E os outros touros Precisa criar caixa E pra isso E pra isso Temos que descansar a boiada Pronto Pronto Ajeita lá Já entrou lá Aproveita Pessoal Cuidado e sabedoria Acompanha E vai dando like Quem ama Quem ama Quem gosta Quem segue O carro do Zordano Bora lá Pega a bode Primeiro Pode falar gerente Você precisa Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Hoje quase o completo Vai pular Eu não sei se ele vai ser Descartado ou não Mas vamos montar Mais tarde Depois que a gente fazer Esse Cortar a ponta do chifre Olha assim galera Só a pontinha Amarra ele Um depois o outro E pessoal Tem que ser só a pontinha E pra isso Você dá um cabo de aço De bicicleta E você trouxe a serrinha Já Pra começar Tem a coisa ali A lima Então pega a lima Pra começar o corte Pega lá Já fazendo o favor A lima Vamos preparar aqui Com muito cuidado Muito carinho Pra não machucar E a gente vai fazer A pontinha do chifre dele Pessoal Nós vamos usar a lima A lima É só pra iniciar O cabo de aço Tem que ser do tamanho De uma A gente vai medir aqui Do tamanho Que fosse uma moeda De um real O Jean amarrou Tá seguro Ele vai dar um pouquinho De trabalho Pessoal Olha aqui Nós fizemos um piquinho Aqui cara Pra começar o trabalho Com a lima E agora vai ter que passar O cabinho de aço Bem na pontinha Então muito cuidado Pra não machucar o boi Também não machucar a gente Vamos ver se ele consegue Isso aí A gente cuida aqui Com bastante carinho O Morelho O Morelho tá passando a lima Ali ó Pra tirar os cantos E assim galera Ele não machuca ninguém E também não se machuca Não machuca os outros companheiros De coxo Porque eles comem tudo no coxo Junto ó E aí as vezes Aparece o boi com a barriga Riscada Por causa da pontinha do chifre Tamanho ideal É o tamanho da moeda De um real Olha lá ó E aí ficou Ótimo Perfeito o trabalho Agora a gente vai Fazendo a outra pontinha Com muito cuidado E sabedoria Pode aumentar o movimento De flexão Olha aí Pessoal Movimento de flexão Com cuidado Só a pontinha do chifre Agora que estiver cortando Você para Para não lascar Você vai Sem força Vamos olhar O especialista A fumacinha saindo Aí galera Quando você vir Na mata Pega um cabo de ar Aí tá vendo Pessoal Ficou bem Deixa eu mostrar Bem cortadinho Deu uma lascadinha Mas ó Tá vendo que não pegou Nada de machucar o boi Ó Cadê a lima E agora o morelo Faz um acabamento Com a lima Com cuidado Isso aqui É bom para Proteger todos os boi Porque aí Evita do pegar-bode Enfiar o chifre No bandidinho Ou o bandidinho Enfiar o chifre No sub-zero E assim a gente vai cuidando Dos nossos touros Galera Nossos touros aqui É tudo para a gente A gente gosta muito deles Ama de paixão E faz isso Para proteger eles Proteger o peão E para ter um bom desempenho De coxo Não machucar os outros animais Fica bonitinho Top Com bastante cuidado Com carinho também Para não machucar ninguém Vou pegar-bode Espera aí Deixa eu acabar aqui Só rapidinho Perfeito Aí pessoal Pronto Vamos soltar o pegar-bode Agora o pegar-bode Vai ficar Solto No pasto Comendo ração Comendo Trato Para quê? Porque agora Está um período de seca E acaba atrapalhando um pouco O desempenho dos animais Essa seca Então vamos dar descanso Para eles Para toda a boiada também E aí a gente só vai trabalhar Com o velho barreiro Com mala falsa Para ir para o barretão E aí pessoal Ele vai descansar agora A gente vai fazer um vermífico Descansar E deixar ele Esse resto de mês Pelo menos um mês Solto Até chover Para ele voltar Recuperado Voltar Melhor do que ele está pulando Antes Entendeu? Pegar-bode Agora com o chifre Cortado Não vai atrapalhar Em comer no coxo Não vai bater Não vai bater Nos outros animais Muito bom Agora o próximo Vai ser Os subzero Ou os meninguidos Com muito cuidado Pessoal Passamos a função Agora para o Moreale Que o Moreale Que é responsável De cuidar dos bois De fazer o trabalho E olha Só a pontinha De novo Para não machucar Devagarzinho Não machucar o boi Para cuidar dele E esse garrote É um pouquinho menor Do que uma moeda De um real Porque ele é novo Então o chifre Pode ser que seja Mais irrigado Para cima Então a primeira Corta vai ser Feita agora O desbaste E depois que ele Irar mais um pouco Olha lá Está quente Primeiro desbaste Pode ver que não Pega nada Galera Muito cuidado E depois que ele Crescer mais um pouco Aí o chifre Vai aumentar E diminui mais A irrigação Tem menos irrigação Na ponta do chifre E a gente corta A segunda vez Um pouco maior Garrote novo Só pontinha mesmo Para desbastar Calima para não quebrar Para ficar bonito E bem cuidado É o Morelinho O Morelinho Que tem que cuidar Dos touros Galera A missão dele É ser denheiro Oficial da CID Rodeio Jordão E ele que cuida Dos touros E aí quando a gente Começar a sair para fora Voltar os rodeios Tem que fazer Ponta do rabo Cortar também Deixar bonitinho Né Morelinho Organizar Passar um pretinho No chifre Nos cascos Nos cascos Para achar aí bonito Para mostrar Que a gente cuida Muito bem E tem uns bons tratos No tour de rodeio Olha lá Pontinha só Com cuidado Evita que machuca Peão E evita também Que eles machuquem Os outros animais No coxo Porque eles comem ração No coxo E evita machucar Os outros animais No coxo Beleza Vamos lá preparar Os outros animais E vamos continuar A lima ele usa Para abrir Só a pontinha Do chifre Para entrar a cava Do cabo de aço Olha lá Fez uma cavinha Agora vem um cabo de aço De bicicleta Só a pontinha mesmo Não tem irrigação Nenhuma Com muito cuidado Devagarzinho Para não lascar Se estiver acabando Morelho Você não deixa lascar Parou Para não lascar E aí Morelho É louca Quando estiver acabando Morelho Não faz força não Não lasca Quebrar os cantos Para não lascar Diesel Pronto Carrote Mansinho Agora é a vez Os midenguidos Subi zero Com muito cuidado Ô Tá vendo É Agora É a vez Os midenguidinhos Pessoal E lá Pega a bode Já cortou a ponta Do chifre O bandidinho Já foi Cortado Em outra seção Quando eles eram Mais novos O que eu falo Para vocês Tem que cortar Em duas Em dois processos Quando o garrote É novo Tá vendo Já foi cortado Mas quando O O quase completo Era novinho Aí cortamos Só a ponta Porque é irrigado Para não sangrar Olha lá O do bandidinho Também Foca lá E aí depois Que eles eram Mais um pouco Aí depois Que ele ficar Mais gerado Um pouco O chifre Cresce E a irrigação Do chifre Diminui Aí você consegue Cortar mais Um pouco maior Se você corta De uma vez Agora Com ele novo Cortado Do tamanho De uma moeda De um gal Sangra Machuca Incomoda Então Tem que ser Só uma pontinha E fazer com muito cuidado Com muita paciência Com muita sabedoria Para não Judiar E assim Eles comem melhor No coxo Você já pensou Quase completo Olha o tamanho Do chifre Da ponta Do chifre dele Pensou ele comendo No coxo Com o chifrão Bem grande Aí acaba Machucando Os outros bois Que passa Eles vão brigar Para comer E tal E aí passa o chifre E fica Risca né Os bois Aí fica assim Top né E aí Quase completo Vai pular hoje Quase completo galera Não sei não Se não vai para o coxo Vamos ver Vamos ver mais tarde O trabalho dele Como vai ser Se vai ser bom ou não Aí pessoal Cortamos O muralho está fazendo O cantinho Para não Cascar Para não esfarelar Embaixo agora Do Aqui ó Importante Deixar bem Não deixar Ferpa galera Porque senão Casca E descasca Aí tira essa ferpa Daí E deixa embaixo Cadê a moeda Média Moeda de um real Pessoal Do tamanho De uma moeda De um real Se não ficou tão Estava precisando Mais de 50 centavos Mas olha lá Aí ó Top hein Isso aí Bom pessoal De boa De boa De boa Deixou cortar Foi bem tranquilo Do tamanho da moeda De um real Samuel Cadê os toquinhos de chifre Aqui pessoal Ó Os toquinhos de chifre São esses Então nós cortamos aí Só a pontinha Não tem Tá vendo aqui ó Não tem nada de De Nada de De Rigado Nada que machuque os animais Então só a pontinha Pra que evita Que os touros Machuquem outra boiada Aí no coxo E também evita De machucar um peão E aí Ficou até bonitinho Tá vendo É assim que a gente Cuida dos nossos animais Isso aqui na propriedade Ficou muito bem feito Com muito amor Com muito carinho Com muito cuidado Pra não machucar E deu certo Bom Agora é hora Da gente Trabalhar com os touros É hora da gente Montar nos animais É pessoal Agora chegou Você é foda Eu achei que ia pegar nós Como é que é Talvez agora É a minha vez É a minha vez Vamos cá a ponta Do chifre do Moreale Olha só Olha só Chifre o dela Rapaz Que susto Hã? O que foi Lampilano? Agora eu não aguentei Só que pega nós Quase É Os caras é foda Pessoal Tá aqui também Do nosso lado Nosso amigo Natan Chega Natan Vem cá Tudo bem? Beleza Por que você tá sumido? Tá sumido nada Tá por aí Tá por aí? Aí galera Vocês que perguntam Do Natan Ele apareceu Depois nós vamos pôr O Natan Fazer mais com menos Com a gente aí Bom pessoal Então foi isso Cuidamos a ponta Do chifre dos nossos touros Da cia de Rodeio Zordã Agora é hora de avaliar Beijo com trepe Quase completo Bandidinho E o touro TPM Ou TPM não Chefe TAM Que eles estão sendo avaliados E vamos ver Se eles vão ficar Na cia de Rodeio Zordão Ou não Ou senão a gente vai vender Pra comprar mais touros Que o bicho vai pegar Beleza? Se você gostou Dá o like Se inscreve Hashtag Zordando Barretão E quem tem Boa vai trabalhar Se inscreve Que tem tudo Comer mais com menos E é isso aí galera Valeu E o Carrie об Eres E-Z Ere 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 Mais Ere Ere